Eu só queria que você fosse um dia ver as praias bonitas do meu Ceará Oi gente, o João disse que, olhando meus stories, falou, essa milady Essa milady tirou essa foto antes de sair de casa, que ela não tá chegando intacta desse jeito da balada A lenda, a lenda, João, a gente tá se aposentando, a lenda Não é, tá estranho Tô reconhecendo Amigo, eu cheguei intacto daquele jeito Se você prestar atenção aqui na fotinha, tem até um alvinho eu levando pra cima do quarto pra comer É, gente, a lenda tá se aposentando, eu vou precisar passar o bastão pras novas gerações Sair abril no caminho, daqui a pouco pro Yudi É o que nos resta, João Você só pensa na sua cama também, com lençóis de trussu Ele conta em plano o meu apartamento Tá bonita a minha vista? Tá ótima, tá gostando? Tá ótima, tá ótima! Tá bom! Tá ótima! Tchau, tchau, tchau! Música Eu acabei de chegar no aniversário do José Benevides, Jesus, já tem um ano, ó que lindo, cadê ele, ai meu Deus Música Música Tá com sono Acabou de comer um bainzinho com carne, só o Pila Olha o Joe Paula, amanhã Ai, ai, tá grande, menino Tá grande Grande, grande bonde xeripeia Pela Música 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 Nunca mais. Nunca mais. Ai, meu Deus.